Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. Telespectador vai acompanhar essa animação feita por um artista que retrata o conflito entre Israel e Palestina. Mostra todo o poderio israelense e também a provocação, a desproporcionalidade em relação de forças da Palestina com Israel. E também mostra o apoio por trás dos Estados Unidos. De qualquer forma, a gente espera que esses povos possam entrar em um acordo e a paz possa imperar na Terra Santa. Porque com certeza, Deus que escolheu Jerusalém, vamos dizer assim, bíblicamente falando, como a Terra Santa, deve não estar muito satisfeito aguardando que o povo, que é a humanidade, tenha um mínimo de bom senso e possa trabalhar em prol de uma paz e não em prol da guerra. Então vamos acompanhar esse vídeo, que vale a pena, retratando esse conflito entre Israel e Palestina. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL